Andei por terras de França Quando a virar comecei, tudo olhava para mim Queriam virar, não sabiam, e eu respondia sim Queriam virar, não sabiam, e eu respondia sim Vai-te para o chão, põe as mãos no ar Vai-te rodotinhas, depois troca o par As altas de vir são boas de dar Ninguém vai embora sem adivinar Vai-te para o chão, põe as mãos no ar Vai-te rodotinhas, depois troca o par As altas de vir são boas de dar Ninguém vai embora sem adivinar No Brasil também virei O samba não desistiu No Brasil também virei O samba não desistiu Pois tudo muito virou Gostou e aplaudiu Pois tudo muito virou Gostou e aplaudiu Canadá e Califórnia Foi aonde eu mais virei Foi aonde eu mais virei Meu par foi Maria Antônia Que há muito eu me amorei Meu par foi Maria Antônia Que há muito eu me amorei A testa no chão, põe as mãos no ar Vai-te rodotinhas, depois troca o par As altas de vir são boas de dar Ninguém vai embora sem adivinar A testa no chão, põe as mãos no ar Vai-te rodotinhas, depois troca o par As altas de vir são boas de dar Ninguém vai embora sem adivinar Andei por terras de França Virando aqui e além Andei por terras de França Virando aqui e além Foi um sucesso tão grande Que tudo virou tão bem Foi um sucesso tão grande Que tudo o mundo também Quando a vira comecei Tudo olhava para mim Quando a vira comecei Tudo olhava para mim Crião virar não sabiam E eu respondi assim Crião virar não sabiam E eu respondi assim A testa no chão, põe as mãos no ar Vai-te rodotinhas, depois troca o par As altas de vir são boas de dar Ninguém vai embora sem adivinar Para a testa no chão, põe as mãos no ar Vai-te rodotinhas, depois troca o par As altas de vir são boas de dar Ninguém vai embora sem adivinar Vai-te rodotinhas, depois troca o par A testa no chão, põe as mãos no ar Vai-te rodotinhas, depois troca o par